Olá, meus youtubers, bem-vindos a mais um vídeo. Olá, adons, bem querido, eu esqueci como é que era a intro. Por quê, pessoal? Porque hoje nós estamos aqui em mais um vídeo de aula de adons. E faz muito tempo que eu não trago um vídeo aqui no canal sobre aula de adons. Simplesmente pelo fato de que eu não estou mexendo com adons atualmente. Eu pretendo continuar a mexer com adons no futuro, como eu já disse no vídeo, do que aconteceu com a Malta dos Dragões. Eu pretendo voltar a mexer com adons no futuro, mas atualmente estou focando mais em coisas de desenho, animação e tal. Enfim, o conteúdo que está de fora do canal, infelizmente. Mas, enfim, hoje, pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar algo muito importante aí para os programadores de adons para a Minecraft. E é algo muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil. E que, pelo menos eu acho que muita gente procura, ou pelo menos deveria procurar. E é algo também que eu quero muito saber, tá ligado? Eu vou falar aqui o que eu acho, as minhas teorias, o que eu sei. Mas, assim, provavelmente, só a teoria é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sei. Mas eu continuo assim como vocês que estão assistindo esse vídeo, que eu acredito que vocês estejam procurando isso. Eu também estou tentando procurar aí um método ou alguma coisa assim, que é sobre como aprender a criar novos sistemas e como aprender os sistemas em si. Não só simplesmente ir lá, copiar e colar o sistema e tal. Mas, como aprender a criar novos sistemas, como descobrir novos sistemas. Não só como criar novos sistemas, mas sim como você descobrir novos sistemas já existentes e como modificar sistemas também. E, enfim, é basicamente isso. E como eu já falei, eu não sei exatamente como se faz isso. Eu só vou ensinar aqui o método que eu meio que... Que não que aplico, né? Porque eu não estou mexendo com adons atualmente. Mas o que eu fazia, vou ensinar basicamente o que eu fazia, que era a base da gambiá mesmo que eu ia. E eu também vou falar aqui umas teorias e o que eu tentarei fazer lá na frente, lá no futuro, quando eu voltar a mexer com adons. Enfim, espero que tenha dado para entender essa parte aí. Mas, enfim, primeiro eu vou ensinar aqui uns métodos periciais, que eram métodos que eu usava quando eu mexia com adons. E depois eu vou ensinar métodos que não são métodos comprovados por minha pessoa, são teorias, tá? Que eu pretendo fazer futuramente. E para comer de conversa, se você, tipo assim... Eu, pelo menos, eu não tenho professor, eu não tenho uma pessoa, assim, para me ensinar basicamente a comprogramar adons para Minecraft. E é muito, extremamente difícil você achar um tutorial no YouTube, um, sei lá, um curso grátis aí no YouTube e tal. Ou no Google mesmo, se você precisar, é muito difícil você achar. Mas, assim, para comer de conversa, se você tem um professor ou alguém que te ensine... Que, provavelmente, eu acho que vocês não têm, mas, tipo assim, alguém que te ensine como programar... Essa, tipo assim, pergunta para essa pessoa, eu não sei, mas... Vocês já devem saber aí como criar novos sistemas. Vocês já devem ter uma noção de como criar novos sistemas e tal. Ou como descobrir novos sistemas, sistemas que você não conhece. Ou como inventar novos sistemas que ninguém nunca inventou antes. Ou como modificar sistemas. Tipo, fazer o que eu fiz lá com o sistema... Lembra daquele sistema de voo lá que eu tinha ensinado para vocês? Que eu fiz em duas aulas, então. Aí, lá tem o sistema de voo, tá? Aí, tem o segundo vídeo que é da atualização do sistema de voo. O que eu fiz? Eu peguei o sistema de voo e eu modifiquei ele para melhorar aquele sistema de voo. E aquilo lá, eu fiz tudo na base da gambiarra mesmo. Mas, meio que eu inventei aquela atualização. Eu não peguei aquela atualização, tipo assim... Aquela atualização foi uma gambiarra minha mesmo que eu inventei para melhorar aquele sistema de voo já existente. Deu para entender? Basicamente, mas, tipo assim... Se você tem alguém aí que te ensine a como fazer ados aí para... Como programar, né? Ados para a Minecraft. Tipo assim... Você poderia perguntar para essa pessoa como que essa pessoa faz para... Criar novos sistemas ou para descobrir novos sistemas e tal. Caso você já não saiba. Eu acredito, assim, que vocês não sabem. Que vocês já... Eu acredito que caso vocês já saibam a como fazer isso, vocês não estejam assistindo esse vídeo. É que, tipo assim... Pera aí, isso que eu falei foi muito confuso agora. Mas, eu acredito que quem está assistindo esse vídeo é porque não sabe o que eu estou ensinando nesse vídeo. Deu para entender? Ah, isso faz sentido. Mas, tipo assim... Mas, tem uma coisa... Tem uma coisa assim que, pelo menos, eu faço. Por exemplo, quando... Por exemplo, eu estou aprendendo a desenhar, né? Então, eu estou aprendendo a desenhar, tá? Aí, eu vejo esse tutorial de algo que eu já sei fazer. Ok, é um tutorial de algo que eu já sei fazer. Por que eu vou assistir um tutorial de algo que eu já sei fazer? Simples. Porque naquele tutorial de algo que eu já sei fazer, pode ser que já aconteceu de ter alguma informação. Ou de ter algum conhecimento, alguma coisa que vai me ajudar muito. E algo que eu não sabia é dentro de um tema que eu já sabia fazer. Deu para entender? Enfim, eu consigo que vocês façam. Tipo assim, que vocês assistam tutoriais de algo que vocês já sabem fazer. Porque vai acontecer que naquele tutorial você lembra de alguma coisa que você tinha esquecido. Ou tem algo novo que vocês não sabiam, né? Enfim, fica aí uma dica. Mas, enfim... Basicamente, se você não tem ninguém aí que te ensine a como criar novos sistemas, né? A como programar novos sistemas, a como descobrir novos sistemas. Primeiro, a primeira coisa, assim, que é uma coisa bem complicada, mas vocês devem fazer é pesquisar. Sim, pesquisar. Mesmo que seja muito difícil encontrar em algum tutorial. Mesmo assim, pesquise, né pessoal? Pesquise. Ah, por exemplo, eu estou procurando a como fazer sistema de voo. Tá? Aí, mesmo assim, mesmo se vocês não acharem no YouTube, pesquisa no Google e tal. Mas, enfim, tem que pesquisar. E se vocês não encontrar no tutorial do sistema, tá? Mas, mesmo que vocês não encontrem o tutorial daquele sistema que vocês queriam. Vai aparecer lá vários tutoriais diferentes, por exemplo, no YouTube. Se vocês pesquisaram lá, é como fazer tutorial de como fazer sistema de voo. Tá, não apareceu tutorial de como fazer sistema de voo, mas vai aparecer vários outros tutoriais. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem clicar nos canais dessas pessoas aí que fizeram esses tutoriais. E vocês vão ver lá que, por exemplo, apareceu um vídeo lá de como modelar. Tá, mas esse vídeo de como modelar não é sistema que você queria. Mas, ele é de uma série de como criar addons para Minecraft. Então, você pode ir lá no canal dessa pessoa, da pessoa que fez esse vídeo. E ver a série dela de como criar addons para Minecraft. De como fazer addons para Minecraft. E aí, você pode ver lá. Pode ser que você encontre algum tutorial de algo que você queira saber. Pode ser que você ache alguma informação diferente. E outra, pode ser que essa pessoa ainda esteja continuando essa série. Pode ser que a série dessa pessoa ainda não tenha acabado. Então, vai que o vídeo futuro dessa pessoa seja do tutorial que você queria. Então, é interessante isso, né? Você, por exemplo, poderia se inscrever em um canal que alguém ensine a como fazer addons para Minecraft. Porque vai que os vídeos futuros serão úteis. Ou vai que tem muitos conteúdos interessantes. Muitos vídeos interessantes e coisas interessantes lá. Então, é isso basicamente. Você pesquisa, mas você, tipo assim, Ah, você pesquisou algo específico, mas você não achou aquele algo específico. Mesmo assim, é... Olha as coisas que não são as coisas que você queria. Porque vai que você acha, vai que você descobre algum novo com aquelas coisas lá que você não queria. Deu para entender? E também, é, tipo assim, não... Assim, não pesquise em só coisas específicas. Procurem aprender a programar em si e não a programar coisas específicas. Deu para entender? Eu espero que sim. Mas, então, o primeiro fator aí seria, né? O primeiro método aí seria a pesquisa, né? E mesmo que você não consiga encontrar aquilo que vocês querem, o específico, procurem ver aí as outras coisas que não são aquilo que você queria, mas que pode ser que tenha algo de diferente lá que vocês não saibam. Enfim, eu não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Eu sou péssima de explicação. Mas, enfim, qualquer coisa, pergunte aí nos comentários ou volta o vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido explicar. Beleza. Outro método agora que não seria na base de pesquisa. Seria, assim, você estudando sozinho mesmo, entendeu? O que você faz? Você vai lá, você... Tipo assim, ah, eu estou procurando um... Esse sistema, por exemplo... Ah, eu estou procurando um sistema de... Sistema de domesticar. Eu estou procurando... Ou melhor, eu estou procurando aqui um sistema que eu posso mostrar aqui para vocês, que é o sistema de... Estou procurando o sistema de... Que você consiga... De fazer com que você consiga... É... Acho que eu não vou mostrar aqui mesmo, eu só vou falar mesmo. Mas, tipo assim, estou procurando um sistema que faz com que você consiga fazer uma opção sentada. Cara, era esse sistema que eu estava procurando. É... Eu estou procurando aqui o sistema de como fazer uma opção sentada, tá? É... Aí o que eu faço? Eu vou lá no Addons Maker. Tá? Que é aquele aplicativo lá de... De base para addon. Só que aí o que eu faço? Eu crio um mob lá com esse sistema, né? Ou eu procuro um mob que tenha esse sistema dentro do Addons Maker. Ou eu ativo aquela opção lá de como fazer aquele sistema. E aí o que eu faço? Eu crio lá um addonzinho separado só com aquele mob lá que eu criei. Que tem aquele sistema. Aí eu vou lá nos arquivos daquele mob que tem aquele sistema. E eu procuro o sistema que eu quero. Que no caso seria o sistema de... É... Fazer uma opção sentada. Mas tem um porém nisso aí. Você tem que tomar muito cuidado. Porque o sistema, ele é dividido em várias partes. Por exemplo, o de fazer uma opção sentada, ele é dividido em duas partes. Tem uma parte sim que fica mais em cima. E outra que fica mais embaixo. A parte de cima, vocês procurem, viu pessoal? Vocês procurem saber. Vocês não... Tipo assim, procurem saber o que é cada parte desse sistema. Procurem entender o sistema em si. Procurem saber pra que serve cada parte do sistema. Mas tá. Aí tem a parte de cima lá do sistema. E a parte de cima do sistema, se eu não me engano... Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro se... Eu vou colocar aqui assim. A parte que aparece primeiro no sistema. Eu não lembro se é isso. Mas se eu não me engano, a parte que aparece primeiro no sistema é a parte que faz com que ele fique parado ao sentar. Tá. Só que aí nós temos uma segunda parte que, tipo assim... Sem a primeira... Sem a primeira parte, a segunda parte não funciona. E sem a segunda... E sem a segunda parte, a primeira parte não funciona. Uma precisa da outra pra funcionar. Porque, tipo assim... Se a primeira parte é pra fazer o móvel ficar parado quando ele sentar. Ok. E a segunda parte é pra você fazer... É que faz o botão que, quando você clica, o móvel senta. Ou seja... Se você tiver só a segunda parte, só vai aparecer o botão. Mas quando você clicar no botão, não vai acontecer nada. Tipo assim... Vai dar como se o móvel tivesse sentado, mas ele não vai ficar parado. Ele vai continuar normal, como se ele estivesse em pé. Agora, se você só tiver a primeira parte... Vai ter o sistema do móvel ficar parado quando ele senta. Mas não vai ter como você fazer o móvel ficar sentado. Deu pra entender? Então... Quando vocês vão procurar sistemas, assim... Por exemplo, nesse método aí que eu falei. Procurar o sistema do Addons Maker, né? Que você vai lá, cria um mob... Com o sistema que você quer. E você entra nos arquivos do mob e procura o sistema. Você tem que tomar cuidado. Porque vocês têm que ver... Você tem que vasculhar... É todo... Geralmente é o Entite, né? Você tem que vasculhar o Entite inteiro. Pra vocês verem se vocês não estão deixando nenhum pedacinho do sistema passar. Aí, ok, né? Mas aí ainda tem outro porém. Que é onde eu vou encaixar esse sistema na programação do meu mob, né? Vocês têm que olhar o sistema que está em cima e o sistema que está embaixo. Aí você vai encontrar a localização dele. Por exemplo, a primeira parte do sistema de fazer o mob e sentar, eu posso colocar ela ou embaixo de tal sistema ou em cima de tal sistema. E a segunda parte, eu posso colocar ela ou embaixo de tal sistema ou em cima de tal sistema. Por quê? Porque se vocês não colocarem o lugar certo, não vai dar certo. Simplesmente assim, não vai funcionar. Então, você tem que ver... Além de vocês acharem o sistema, vocês ainda precisam procurar a localização do sistema. Porque senão não vai dar certo. Deu pra entender? Eu espero que sem qualquer dúvida, comentem aí. Beleza, pessoal. Agora que eu já expliquei as coisas... Os métodos mais superficiais de como descobrir novos sistemas. Vou falar agora o que eu acho que realmente deveria ser feito. Que eu não fiz, mas que o planeta tentar fazer no futuro. E eu espero que dê certo. Que é basicamente estudar os sistemas em si, estudar o que que leva a cada coisa. Por exemplo, estudar... Ah, tem a primeira parte do sistema aqui, né? Que faz com que o mob fique parado quando sente. Ok. Mas o que que faz esse mob... O que que tem dentro desse sistema que faz com que o mob fique parado quando ele sente, né? O que que, por exemplo, qual palavra, qual chave, qual letra, qual número que faz com que ele fique parado quando sente? Qual combinação de letras e números e palavras e chaves que faz com que esse mob fique parado quando sente? Como que esse sistema em si funciona? Basicamente, o que eu estou falando aqui pra vocês tentarem entender como os sistemas funcionam. Pra partir de quando você entender como os sistemas funcionam, vocês possam criar novos sistemas ou descobrir novos sistemas. Basicamente, quando você sabe como uma coisa funciona, você pode modificar essa coisa pra você conseguir fazer outra coisa. Ou fica claro pra você, tipo assim, como usar essa coisa em outras situações. Deu pra entender? Ou também, algo que eu vou tentar fazer no futuro é aprender a programação em si. Tipo, aprender a fazer tudo absolutamente do zero. Se eu não me engano, a linguagem de programação do Minecraft Bedrock... Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que a linguagem de programação do Minecraft Bedrock é CC+. Eu não tenho certeza. Mas pesquisem aí no Google, caso vocês forem fazer isso, pesquisem no Google qual é a linguagem de programação do Minecraft Bedrock, tá? Eu não sei qual que é. Mas aí, por que não, então, a gente aprender a fazer a linguagem de programação do Minecraft Bedrock pra gente fazer addons? Porque, tipo, os addons, eles são feitos na linguagem, porque, tipo assim, na programação ela tem várias linguagens. Vários tipos de programação. Então, se a gente aprender o tipo de programação do Minecraft Bedrock que é usado pra fazer os addons, então a gente meio que já vai aprender a fazer todos os temas. Tipo assim, se a gente aprender a programação geral, a gente meio que já vai aprender a fazer todos os temas. Tipo, 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 como você vai desenhar? Tipo assim, ah, eu aprendi a desenhar, deixa eu ver... Sei lá, eu não sei, eu tô tentando buscar um exemplo aqui. Eu não sei o que eu poderia usar de exemplo. Sei lá, ah, eu aprendi a desenhar um cabelo tal. Ok, mas eu não sei como desenhar cabelo em si, eu só sei desenhar aquele tipo de cabelo. Eu só sei que aquele tipo de cabelo é feito assim e você coloca ele assim. Mas eu não sei desenhar cabelo em si no geral, não pra entender? Eu espero que tenha nada pra entender. Mas enfim, o que eu estou tentando dizer é tentem estudar a programação em si, a como é programar os primeiros Minecraft em si e não tentem só buscar como fazer tal sistema ou como colocar tal sistema. Acho que assim, quando eu, por exemplo, quando eu fazia o sistema, eu simplesmente copiava o sistema e colava o sistema lá. Eu nem sabia como é que aquele sistema funcionava. Então, tentem, busquem aí, aprenderem como funciona o sistema, busquem estudar o sistema e busquem aprender a como programar em si esse sistema. Busquem aprender a como programar em si, não é como simplesmente copiar e colar o sistema e o sistema funciona assim e é isso. E também busquem aí, pessoal, tentarem usar os sistemas, esses mesmos sistemas em outras situações e tentar modificar os sistemas para outras situações, né? E é basicamente isso o que eu tinha pra falar, só que eu não sei se eu consegui explicar porque eu sou péssima de explicar a ação. Eu falo muito rápido e, tipo assim, eu não consigo explicar direito, mas eu espero que tenha dado pra entender. Qualquer dúvida, comentem aí nos comentários e eu realmente espero que tenha dado pra entender alguma coisa que eu vou ler nesse vídeo. E algo que eu busco tentar fazer no futuro é conseguir programar, né, em si, como eu já falei, mas sem usar nenhuma base. Tipo, fazer tudo do zero, sem o Addons Maker, dá pra entender? Como esse estudo funcionaria, seria estudar, aprender a programação em si e não fazer tudo direto com uma base. Eu espero que tenha dado pra entender. Mas, então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, e que também espero muito que tenha dado pra entender, mas, se sim, por favor, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, e caso você não seja inscrito, compartilhem o vídeo, que ajuda muito o canal crescer e também ajuda muito, assim, a levar esse conhecimento aqui que... É o que eu acho aqui. Para outras pessoas, vai ver que essas pessoas estão procurando esse conteúdo e não estão achando, então compartilha esse vídeo aí. E é isso, e tchau, pessoal!